Existem várias maneiras de manipular a mente de alguém utilizando estratégias psicológicas. E de maneira subliminar você consegue implantar uma ideia, sensação ou até mesmo sentimentos na mente de quem está se comunicando com você. E de maneira subliminar você consegue implantar uma ideia, sensação ou até mesmo sentimentos na mente de quem está se comunicando com você. Para você marcar uma pessoa e causar nela um sentimento ou uma sensação, basta usar uma âncora para causar um estímulo que vai levar essa pessoa para dentro de uma memória. Fazendo isso você consegue manipular qualquer pessoa deixando ela presa em uma memória ou em um sentimento. Mas também aprendendo isso você pode se proteger de possíveis manipulações contra você mesmo. Ah pessoal, é muito importante que vocês usem esse hack mental com sabedoria e responsabilidade para não prejudicar ninguém, né? Então vamos ver agora as três âncoras mais eficientes para você literalmente comer a mente das pessoas e manipular elas da maneira que você quiser. E você pode usar isso em qualquer tipo de relacionamento, com seus clientes caso você queira vender mais, num relacionamento para você fazer outra pessoa pensar em você o tempo todo e são infinitas as possibilidades aí. Então vou te mostrar agora como manipular a âncora do som, a âncora do cheiro e a âncora do ambiente. E nesse vídeo aqui a gente vai focar no tema de sedução. Essas âncoras podem ser usadas tanto por homens quanto por mulheres. Inclusive as mulheres têm mais facilidade na manipulação emocional, né? Isso daí já é uma vantagem natural, né? Inclusive as mulheres têm mais facilidade na manipulação emocional, né? Isso daí já é uma vantagem natural, né? Então saibam tirar vantagem disso. Para ajudar a manter a continuidade do conteúdo, meus amigos, por favor, se inscrevam no canal. Já deixa aquele like bonitinho porque isso me ajuda a me alimentar com mais dignidade, né? Desde já eu te agradeço. Outra coisa, no final do vídeo eu vou ativar o arquétipo do machado em vocês para que vocês possam atrair virilidade, força e sabedoria, tá? Então fiquem até o final do vídeo, é rapidinho. Então vamos lá, vamos começar com a âncora do som. Através do som é possível causar inúmeras emoções. Quando você escuta uma música antiga, por exemplo, você se transporta para a época em que você ouviu ela pela primeira vez ou para uma época em que você ouvia aquela música com muita frequência. E realmente te faz sentir a mesma sensação que você sentia naquela época, seja ela boa ou ruim. Então você está, por exemplo, num encontro, né? Nesse encontro você tem a possibilidade de colocar uma música, ou, ainda melhor, uma playlist, né? Para você ouvir junto com a pessoa. E é importante que você se esforce bastante para fazer o encontro ser maravilhoso, que dê tudo certo. Por quê? Porque sempre que a pessoa ouvir aquela música ou então as músicas que você colocou dentro daquela playlist, ela vai lembrar de você, vai lembrar do momento que vocês estiveram juntos. Direto eu recebo mensagem de dates do passado e elas falam para mim, caramba, acabei de ouvir essa música, lembrei de você. E às vezes nem é a música que a gente ouviu juntos, mas como é o mesmo estilo musical, lembra também. Para vocês verem o poder que o som tem de marcar, de causar essa ancoragem, né? Então fazendo isso, você precisa garantir a qualidade do rolê para ter certeza que a lembrança vai ser boa, porque inesquecível com certeza vai ser se você ancorar com o som. Tem também a ancoragem do cheiro. Qualquer cheiro traz lembranças de épocas e de momentos que você viveu no passado. Mas para a sedução, um perfume marcante é muito importante. Porque sempre que a pessoa sentir aquele cheiro, seja no ônibus, no trabalho, na igreja, qualquer lugar, pode ter certeza, sempre que a pessoa sentir o cheiro do seu perfume ou do seu creme corporal, qualquer outro cheiro que você utilize, ela vai lembrar de você. Por isso é importante também você ser uma pessoa agradável, que respeita, sabe se comunicar, porque quando ela sentir o seu cheiro em qualquer outro lugar, vai vir também o sentimento de saudade. Ao invés do sentimento de ranço, caso você seja uma pessoa insuportável. Então, seja agradável. Ah, e é importante que você pesquise bastante para você escolher um cheiro diferente, um perfume diferente, porque ia ser muito ruim caso você acabasse usando o mesmo perfume do ex ou da ex da pessoa, né? Infelizmente, isso pode acontecer. A pessoa pode até criar uma antipatia inconsciente por você. Às vezes, a pessoa sofreu muito no relacionamento anterior, aí sente aquele cheiro de novo, e inconscientemente, ela acaba criando uma antipatia por você. Às vezes, a pessoa sofreu muito no relacionamento anterior, aí sente aquele cheiro de novo, e inconscientemente, ela acaba criando uma antipatia por você. Por último, essa é uma estratégia bastante incrível, você também pode marcar uma pessoa utilizando a âncora do ambiente. Você tem que entender que, muito provavelmente, ainda mais se a pessoa morar numa cidade grande, que ela está cansada de ir no cinema, em barzinho, nesses rolês aí que a gente costuma fazer na cidade grande. Aqui em São Paulo, por exemplo, é muito comum. Se você sugerir um lugar que ela nunca foi, e de preferência um lugar diferente de tudo que ela já vivenciou, e isso você vai descobrir na sondagem, a gente fala sobre isso aqui no canal também, você vai marcar essa pessoa de tal forma que sempre que ela vê, nem que seja uma foto do lugar nas redes sociais, ou de lugares parecidos, ou sempre que ela retornar de fato no lugar, ela vai lembrar de você, e reviver as sensações que você causou nela naquele encontro. Por isso, mais uma vez, é importante garantir a qualidade do rolê para ter certeza de que as lembranças vão ser boas, e que elas vão causar o sentimento de saudade na pessoa. Na verdade, a sacada poderosa mesmo é você usar as três âncoras juntas, né? Porque depois de fazer a sondagem, você vai conseguir montar o rolê perfeito. Você vai marcar o rolê com uma boa trilha sonora, daquelas que você tem certeza que a pessoa vai ouvir outra vez em algum lugar, escolhe um cheiro agradável e diferente. No meu caso, além do perfume, eu tenho o costume de mascar cravo, né? Então, isso marca bastante porque é uma coisa bem peculiar, bem minha mesmo. Aí tem gente que não gosta do sabor do cravo, mas gosta do cheiro, que é um cheiro forte, masculino, marcante, né? Então, eu ouço bastante elas falarem que quando sente o cheiro do cravo, automaticamente ela lembra de mim, porque é uma coisa só minha. E escolha um lugar inédito e agradável e especial. Se você garantir a qualidade do rolê, ela vai sentir saudade e vai querer mais, com certeza. Pessoal, é só se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo para o YouTube continuar indicando para vocês conteúdo desse tipo. Eu sou muito grato por ter vocês aqui, e eu não vou descansar até a gente evoluir junto. Obrigado. Não fecha o vídeo ainda não, vou ativar o arquétipo do Machado em vocês, peraí. E para ativar, é só deixar nos comentários o emoji do Machado, e isso vai fazer com que você atraia força, inteligência e virilidade. Comenta lá que eu vou responder todo mundo. Quando usamos a reprogramação mental de autoafirmações, você pode usar a técnica da visualização, que é onde você pode fechar os olhos, visualizar você mesmo em sua mente com os resultados que você deseja já realizados, enquanto você repete as afirmações e afirmações pelo menos quatro vezes cada. Isso vai fazer o seu cérebro te forçar a materializar os resultados, pois ele já os visualizou. Dessa forma você começa a ter o comportamento e postura de pessoas que já tem aquilo que você deseja. Mas você pode usar também a técnica do espelho, como a gente já ensinou aqui no canal, que é aquela que você repete as afirmações pelo menos quatro vezes cada, olhando nos seus olhos através do seu reflexo. Isso vai fazer com que você consiga se convencer daquilo que você está afirmando, e da mesma forma o seu cérebro vai te forçar a assumir a personalidade de quem já tem aquilo que você espera alcançar. É como vender algo para você mesmo, para ser quem eu preciso ser. Eu tenho todo o poder necessário para ser melhor a cada minuto. Por que eu sou tão cheio de vida e energia? Como eu cheguei tão alto assim? A minha postura é de liderança. Todos me respeitam. Tudo que eu toco prospera. Eu tenho a habilidade de realizar o que for preciso. A minha sabedoria se multiplica a cada dia. Eu estou no controle de absolutamente tudo. Se você repetir essas poucas afirmações todos os dias,